Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 176 de Ino Yasha vamos ver o que vai acontecer aqui, porque Kikyo foi de Vasco da Gama, né, acho que agora é definitivo porque a gente viu ela sumir, teve todo um drama, teve todo um drama com a despedida dela então acho que ela já foi de Vasco da Gama realmente, agora tudo está nas mãos da Gomi pra fazer essa purificação, ser a sacerdotisa e tal, então vamos ver como que ela vai lidar com isso se é que vão abordar, pode não abordar isso, só simplesmente segue em frente eu acho que deveria abordar, porque agora ela é tecnicamente a única sacerdotisa tem a Kaede, eu acho que ela também é considerada sacerdotisa, não é? eu acho que ela é considerada sacerdotisa, eu acho, mas eu posso ter enganado mas ela, coitada, tá velha, então eu acho que ela não vai fazer muita coisa, né enfim, vamos assistir aqui o episódio, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, que vocês me ajudam bastante meta 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo, fechou? sem relação para lá, para o React e o Kohaku depressivo o que? muito louco, né o Kohaku ele... o que? ué Ué, eles têm uma irmã? É a mãe dele Tipo, eu sei que eles são meio irmãos, eu sei disso, porque o Seishumaru não é filho de uma humana, isso eu sabia Mas tipo, eu nem imaginava que eles iam citar isso, tá ligado? Caraca Eu ia falar que o Kohaku, ele foi passado em todos os grupos, né? Naraki Sango, o grupo do Seishumaru e até com a Kikyo ali andou Tipo, caraca Ele conheceu todo mundo É, agora você não tem os fragmentos, você só vai ser tipo, você O que você quer dizer? 24 horas E aí Ele bateu três vezes no início. Ele bateu um chute, uma cabeçada e um soco. Você não vai fazer nada? Então tá, né? Pode deixar. Os fragmentos não estão nas pernas dele, mas ele continua sendo rápido. Caraca, velho. Olha o formato dos lobos. Mas caraca, velho. Ele foi atrás da mãe dele. Pedra do caminho do submundo. Oh, a mãe dele é linda, hein? Nossa. Que design lindo. Eita, nem parece a mãe dele, tá ligado? Tipo, ela parece a irmã. Ela parece ser muito... Ó. Ela parece ser muito nova, mano. Também que o Kaizo não deve envelhecer tão, assim. A lua é cheia? A lua é cheia? Beleza, né? Beleza. Beleza. Nem você acredita nisso. Quem vai cair com ela? Já quem vai cair com ela? Enfim. Enfim. Ele protegendo ela. Ele protegendo ela. Ele protegendo ela. Ele protegendo ela. Ué, conseguiu salvar assim? Tão fácil? Ah, mano, ele bem que adotou, tá ligado? Falou, senão? Mano, eu gosto que o Seishomaru não tem muita expressão facial, tá ligado? Isso faz ele ser muito foda. Ele sempre tá com a mesma... Ele falou algo... Ela, no caso, falou algo de lua cheia. Será que isso tem a ver com os negócios na testa deles? Assim, vai dar tudo certo e tal, mas vamos supor no seguinte cenário onde não dê tudo certo e o Gohaku morra aí. E pra pegar o fragmento? Mas ele não tinha cortado? Ué... Ele não tinha cortado já? Ah... Não tem problema, não, não, deixa, Shumaru vai lá. Vai atrás, vai atrás, isso, porque na verdade é isso que ele tem que fazer, ele tem que ir para ver onde está o guardião. Não, 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 não. Poxa, ele sabia que tinha um caminho ali, como assim? Ah, por causa do cheiro. Ah, mete essa não. Você vai ver, ele vai sair daí, vai calar tua boca. Quero ver esse guardião aí, ele tem que ser muito grande. Acho que é ele. Porque, mano, se você imaginar um guardião pequeno, que... Que credibilidade ele vai passar, tá ligado? Ele tem que ser grande. Get over here! Pega a sua espada, sei lá o que é, e se crava no chão, assim. Que aí pelo menos você fica quieto no lugar, preso. Vai querer jogar a rim aí? Braum! Caraca! Não, não é possível que tenha sido tão fácil, assim. Talvez o guardião seja o buraco. Ele corrigindo toda hora. Putz, será que é isso? Que não pode reviver mais? Não pode reviver mais que uma vez? Igual a esfera do dragão. Caraca, ele tá puto, mano. Acho que é a primeira vez que a gente vê ele assim, né? Meio que indignado. Tá bom. Passa a espadada em todo mundo aí, vai. E outra, ela fez um buraco muito maior, talvez essa seja a lua cheia que ela estava mencionando. Bom, eu sei que ela vai sobreviver, porque ela apareceu lá no primeiro episódio que eu assisti, que eu não deveria ter assistido. Bom, eu sei que ela vai sobreviver. Eu sei que ela vai sobreviver, porque ela vai sobreviver. Eu sei que ela vai sobreviver. Eu sei que ela vai sobreviver. Ué! A mãe dele salvou ela? Ela vai sobreviver. Eu sei que ela vai sobreviver. Pode-se dizer que o Jaquen salvou a vida da Rin? Porque o Seshumaru é tão moleque neutro que nem a mãe dele sabia se ele estava se sentindo tristeza, felicidade, nada do tipo. O Jaquen que conviveu mais com o Seshumaru sabe dessas coisas. Pô, muito legal esse episódio, mano. Gostei bastante. Eu sei que ela vai sobreviver. Aproveita já junto a Seshumaru, todo mundo, isso aí, mano. Vai todo mundo pra cima do Narake que se lasque. Cara, eu gostei muito desse episódio porque, assim, eu gosto quando não foca muito no... Claro que também se fizer vários episódios assim seguidos eu acho meio sacanagem, né? Mas quando tira totalmente o foco do grupo principal e foca em alguma coisa diferente, assim. Eu gostei bastante da história. Pô, a mãe do Seshumaru, eu nunca imaginei que ela ia aparecer. Assim, eu sabia que os dois eram meio irmãos. Eles não eram irmãos e irmãos mesmo. Eles eram, quer dizer, se fosse para levar em consideração aqui o pai e tal. Então eles são irmãos, só que de diferença. Enfim, é meio complicado esses negócios aí. Mas, assim, eu sabia que o Seshumaru não veio da humana. Porque ele tem ranço, nojo, de meios yokais. Então eu já sabia que, tipo, eles... Ele era totalmente yokai, eu já sabia disso. Só que eu nunca imaginei que eles iam mostrar a mãe do Seshumaru. E isso foi muito louco. Como eu falei aí do negócio do Jaquen, o Jaquen, por ter convivido mais com o Seshumaru, ele sabe o que ele tá sentindo, ele sabe o que ele tá pensando, ele sabe tudo. Porque ele conviveu muito com o Seshumaru. A mãe dele provavelmente não conviveu tanto tempo assim pra saber das coisas. Então, assim, o Jaquen salvou a Rin. Porque se ele não fala, putz, o Seshumaru tá triste, ela não ia reviver a menina. Tanto que quando ele reviveu, quando ela reviveu, ela perguntou pro Jaquen. Ele tá feliz agora? Aí ele, creio que sim. Mano, que louco, mano. Muito legal. E outro, Jaquen. Cara, é muito louco, né? Esses personagens bestinhas... Você não dá nada pra esse personagem. Ele consegue roubar a cena várias vezes. Toda vez... Pequeno Yo-Kai... É Jaquen, moça. Pequeno Yo-Kai... É Jaquen, moça. Pequeno Yo-Kai... Eu vou ficar corrigindo. É Jaquen, moça. Mano, muito legal isso, velho. Muito legal. Gostei muito desse episódio, um dos meus favoritos. Muito legal mesmo. Espero muito que tenha mais episódios assim nessa... O quê? Falta uns... Falta o quê? Falta o quê? Esse episódio... Espero muito que tenha episódios nesse nível assim... De... De... Ação... História... E... Focando totalmente... Claro que agora vai ser um pouco mais difícil, né? Mas focando totalmente longe do... Do grupo do Inuyasha. Eu acho que assim, se for acontecer, vai acontecer mais uma vez só. Porque não tem o porquê... É... Ter muitos grupos separados. O Kuga já não vai... Não vai ser eficaz. Mas... Não tem o porquê ele lutar agora mais. Porque ele já tinha os fragmentos... A não ser que... Tipo... Ele use aquela garra, mas... Ele não tem velocidade mais. Ele não tem força mais nas pernas. Então... Duvido muito que ele seja de... Grande ajuda. Ele pode ajudar. Mas eu duvido muito que ele seja de grande ajuda. Então assim... Se for focar em um outro grupo... Seria do Seshumaru. Porque é o único grupo que resta. Kiyota morta. Kuga incapaz de ajudar. Creio eu. Então assim... O único grupo que focaria seria... Só o do Seshumaru. Que... Restou. Então... Sei lá... Antes deles se juntarem. Porque eu acho que isso vai acontecer. Não sei se o Seshumaru ajudaria no Yasha. Mas... Eles vão se juntar. Igual eles já fizeram antes. Eles lutaram com o mesmo inimigo. Só que... Não se ajudando. Eles só tipo... Lutaram juntos. Separados. Enfim. Não sei se deu pra entender. Enfim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.